E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, ó, eu tô aqui, mano, na nossa casa de férias, tá ligado? E, moleque, o bagulho aqui tá da hora, véi, porque, não sei se vocês viram aí já nos vídeos anteriores, mas a gente tá aqui com dois jet skis pra andar. E, mano, a gente tá numa super casa, sabe? Tipo assim, uma casa muito bonita, uma piscinona muito top. A parte mais legal é que tem um rio gigante aqui do lado, que, no caso, é o rio Paraná. E, nesse momento, a gente tá saindo daqui, o pessoal já tá meio preparado, o Eduardo já tá lá no carro, a Amanda tá lá no carro também. A Tarobinha pegou uma carona ali com o Catechia do Buggy? Ah, é, né? Eu não, eu queria andar com o Catechia do Buggy. Aquele buggyzinho ali é legal. Mas acho que ela vai te esperar, hein, mano? Será? E acho que ela vai te esperar. Eu acho que ela vai esperar o Cê, mano. Tá mesmo? Drenalina? Drenalina, né? Já dou jet já? Já, jet já. Já? E eu vou falar pra você, é raro eu dar um tombo ali, hein? Sério? Nossa, isso é bom demais. Então você tá falando que domina, então? Aqui, ó. E esse irmão desse? É reunião de família. Será que é um skis que domina mesmo assim? É, vamos ver. Mano, o Fertonelli disse que é o toque. Vamos ver, vamos fazer os testes. O Ian falou que teve jet ski, jurebé, run around, run around, run around. Experiente. Mano, Ian Tube, louco da cabeça. Vou fazer o seguinte, mano. Vamos sair daqui, velho, porque o jet ski tá nos esperando. Que no caso é esse daqui, que é zerado, mano. Olha o naipe do negócio. Não, se liga, mano. Se liga, velho. Olha isso, mano. Olha o painel dele, velho. Você é louco ali, ó. Viu? Você é tropezoarzão ali, filho. Mentira. É, parece moto, de verdade. Tem um porta-luva aqui, ó, pra você não molhar o celular. O Ian deu aquela passada de dedo ali pra ver a poeira que juntou aqui em cima. Então, eu vim mesmo com o porta-luva aqui, né, mano? Tá piseira, mano. Você botou o celular? Meu Deus. Aí, ó. Aqui, vai as papeladas, mano. Tem outra aqui também, mano. Tem outro ali que tá do outro lado da rua. E além de tudo, mano, tem uma lancha. Tá ligado? Chegou uma lancha, mano. Vai vendo, mano. Uma lancha, parceiro. Olha isso, mano. Ai, ai. O nome dela é Felice. É, Felice. Felice vai causar, hein, mano? Felice. O meu. Detinho, dedão. Felice vai causar demais, parceiro. Felice vai dominar tudo, filho. Será que vai mesmo? Eu quero pilotar ela. Meu Deus. Mano, a Felice, velho. Vamos dar uma olhada na Felice? Felice. Vamos dar uma olhada aqui na Felice. Ô, louca. A Felice é mó bonita, mano. Olha isso. Caramba. Que ano do céu, o negócio é chique aqui, velho. Vai desacreditando da Felice, mano. Vai ter uma bainha ali. Hã? Olha o som. Tem som? Tem um som ali, ó. Vamos ver a Felice de perto. Galera, a Felice aqui é bonita, hein, mano? Olha a espação dela. Tome. Hã? Tome. Tome. Detalhe, olha o outro jet ski lá. Que é um Spark, mano. A gente vai em dois. Com medo de tombar essa lancha aqui, mano. Nem a minha. Eita, pega. E tem um outro jet ski ali, mano. A gente tá com dois. E a lancha, mano. Só que a lancha, eu deixei pra sair com ela amanhã cedo, tá ligado? Um domingo de manhã, assim, sabe? Tipo, domingão de manhã, vai dar um rolê de lancha. E, mano, hoje a gente vai jet ski, velho. Que rolê da hora que tá sendo aqui em Presidente Epitácio, mano. Sério, mano. Melhor rolê do ano, galera. Olha aí, o Sparkzera. Esse aqui que vai com nós também. Esse aqui é o mais zica, mano, do rolê, tá ligado? Porque ele é um jet ski de manobra, mano. Que com certeza vai dar pra causar, tipo, muito. Muito, 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 mesmo. Arrumou um bonde aí? Ah, agora... Cuidado que ele é meio doido, hein? Aquilo lá chama Felice. Esse aqui chama o quê? Tem nome? Esse aqui ainda não? Esse aqui é azulzinho, né? Azulzinho. Oh, legalzinho. Acelera com ele que ele é doido. Acelera, Jesus. Mas não vai muito nas veias dele. Ele vai pedir pra você rampar as coisas. Eu gosto com emoção. Eu gosto com emoção. Doido, mano. Ele quer dar uns cavalo de pão. Beleza? Tranquilo? Você vai ser o copiloto? Não? Vai de copiloto ali, ó, de vocês, hein? Ah, eu vou só cortindo a brisa aqui. Vamos sair daqui agora, moleque. Estamos animados, tá ligado? Partiu acelerar esse trem. E, mano, uma lesão de jet, mano. Uma lesão de jet. Felice! Logo eu volto, Felice. Cheetos aí e a dieta, pai. Vamos comer. A dieta foi pro saco. Aham. A dieta foi pro saco. Mano, eu queria andar naquele bug ali, velho. Olha aquilo ali, mano. A adrenalina. Eu queria ser aquela criança pra ir atrás, ó. Criança feliz, mano. Nossa. Você é doido, né? Vamos indo aqui. O rio já é logo ali. Já é, tipo, na porta do condomínio. Então, mano, vai ser bem rápido pra gente chegar. Bem rápido. A gente já vai estar acelerando. Então, bora lá. Mano, chegamos aqui, velho. E o Tarobinha já arrumou até um coletão. Como você ir? Tô equipado. Aí, que coisa linda, mano. Aí, os dois jet ski, mano. Ai, 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 hein. Top ou não? Coisa linda, coisa linda. E, mano, eu quero acelerar esse aqui primeiro, velho. Esse aqui ou aquele ali, não sei, mano. Eu acho que tanto faz, né? Vai nesse aqui que eu vou no outro filmando. Eu acho que significado tanto faz aí, hein? Vou colocar aqui um colete, mano. Esse aqui, cadê o P aqui? O PP? Tudo G, mano. Aí, ó. Leque. Só sei que Fih. Acho que vou dar de manobra, né, primeiro, né? Ah, é, né? Dá uma empinadinha. Passar aqui, ó. Passar certinho, ó. Pra ele ficar mais bonito, né? Mais bonitão, né, mano? Fechadinho, pá. Olha que da hora, mano. Tá na ponte aqui, ó. Ponte de zona, levando o geral. Acelerando, acelerando. Eu ia perguntar pra ele como que... Só tô lembrando como que freia. E é isso, mano. Ai, 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 mano. Meu medo aqui é agora pra sair voando, rapaziada. Será que sai voando? Vou revisar pra que não saia, mano. Eita, moleque. Eita, moleque, mano. Ô, lesão de gente, rapaziada. Olha que passando em paz da ponte. Vou passar em paz da ponte, tá que pode? Tá que pode? Acho que dá pra passar, não dá não? Ah, deve dar, né, mano? Tem que dar pra passar. Nossa, eu não acredito que eu tô passando em paz da ponte, mano. Mano, olha o tamanho desse rio, velho. Olha o tamanho desse rio, rapaziada. Nossa, esse jet é nervoso, mano. Olha o jeito que ele vira, velho. Olha o jeito que ele vira, tio. Nossa, ele dá grau também, mano. Tem um botão aqui que é o botão do grau. Vamos ver o botão do grau. Botão do grau, rapaziada. Ó, o botão do grau, ó. Ele já vai empinando, mano. Se baixar ele dá menos grau, ó. Nossa! É o botão do grau aqui, mano. Vou aumentar o botão do grau. Aumentar o botão do grau aqui, ó. O botão do grau, ele vai no grau. Eita, pega! Não! Eita! Nossa Senhora, mano! Eita, pega, mano! Levou esse cavalo louco, tio. Dá rodadona, rodadona. 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 Nossa Senhora, mano! Eita, pega! Já deu a rodadora. Vai que zero, viu? Deixa eu falar louco, meu amigo. Nossa Senhora, mano! Eita, pega, que quase capotou. Rapaziada do céu! Nossa Senhora, mano! Nossa Senhora, mano! Eita, pega! O negócio tá louco. Tá pulando tudo. Tá pulando tudo, mano! Tá pulando tudo. Nossa! Não! Nossa! Caramba, mano! Mano, tem que tomar cuidado aqui, velho. Tomar cuidado aqui, quase deu ruim, velho, no negócio, mano. Quase deu ruim, mano. Zero, op, tio. Eita, pega! Eita, pega, que deu! Nossa, mano! Quase capotei, hein, velho! Quase capotei o negócio, velho! Nossa, voar água pra todo lado. Eita, pega, mano! Caraca, mano! A água daqui é salgada do igual de mar, mano! Você tá doido, tio! Olha isso, mano! Olha isso, velho! E aí, o trem roda! E aí, o trem roda! O trem roda bonito, mano! Mano do céu, velho! Ô, galera! O negócio roda bonito, mano! Você tá doido, tio! Você tá doido! Olha isso, mano! Olha que por isso, mano! Olha isso, que por isso, mano! E o bichão entra debaixo da água e vai embora! Mano do céu! Eita, pega, mano! Dá rins jogar água nos outros ali, mano! Hã? Vou ficar bravo comigo! Vou jogar uma aguinha! Só uma aguinha! Nossa senhora! Deu um cavalinho de pau! Vamos dar outro cavalinho de pau, porque tá ficando interessante essa brincadeira! Deu um cavalinho de pau interessante essa brincadeira! Nossa senhora! Eita, pica! Tá ficando interessante a brincadeira do cavalinho de pau! E o trem pula! Mano, tá voando! Meu Deus! Meu Deus! Olha o tanto de água que joga, mano! Olha o tanto de água que joga, mano! Eita, de como! Olha, chega a sair do chão, mano! Chega a sair do chão! Você tá doido, velho! Tá doido, né? O negócio chega a sair voando, tio! Nossa! Mano, olha o tanto de água, velho! Eita, pica! Olha o tanto de água! Tá maluco? Tá maluco, velho! Nossa senhora! Ih! Mano, tentar dar um grau! Tentar dar grau! Tentar dar grau! Tentar dar grau! Nossa senhora! Deu no grau, mano! Deu no grau, deu no grau, mano! O negócio deu grau, velho! O negócio deu grau, mano! Ih! Tá, pega! Tá, pega! Não! Nossa, mano! Deu muito ruim, mano! Caraca, deu muito ruim! Louco! Essa deu ruim, tio! Ô, louco, mano! Caraca, eu me passei mesmo aqui agora, hein, mano! Tá todo mundo vendo lá, Bruno! Esse cara aí é ruim de graça, ó! Agora ele não consegue subir! Ai! Meu Deus! Mano, ainda bem que eu tô de colete, mano! Olha que beleza! Colete, mano! Você ficou boiando, velho! Vai ter medo de piranha nesse rio aqui, mano! Será que não tem piranha nesse rio, não? Ah! Mano! Que doideira, hein, velho! Ô! Tremendo, mano! Galera! Sai tremendo, mano! Mano do céu, velho! Eu sou muito louco mesmo, né, mano? O que que eu fiz aqui, mano? Deu ruim no meio do riozão, mano! Ó! Deu ruim no meio do riozão! Vamos colocar o pé pra trás aqui? Vamos dar grau! Vamos dar grau! Vamos dar grau! Ah, o grau! Ô, grau! Ó, o grau! Ó, o grau! É! Chama no grau e tá pego! Eu quero acabar caindo de novo, mano! Jogar água no povo ali! Nossa! Nossa senhora, mano! Deu ruim, velho! Deu ruim, mano! Deu ruim, tá ligado? Deu muito ruim! Levei logo um capote! Foi muito feio o tombo! Hã? Nossa, mano! Fiquei em choque ali, velho! Hã? Depois dessa eu vou ter que parar, né? Dar uma respirada, né? Tá perto, mano? Hã? Não, acho que não chegou a machucar não, velho! Ainda não! Não sei se depois dá uma dor! Mas, rapaz! Eu vou ter uma adrenalina, né? Hã? Mano, você é doido, velho! Ô, louco, mano! Agora, o que acontece é sentar aqui depois dessa! Meu, o verdadeiro não viu uma piranha ali morder a minha perna, não tem esses? Não tem esses? É só por trás! Hã? Só por trás! Por quê? Menos sofrimento? Mano, que doideira! Que tombo foi esse, mano? O negócio deu ruim ali, mano? De um jeito! O capote, hein, mano? Que capote, hein? Vou te falar a minha verdade! Mano, tipo, ainda bem que eu não me machuquei! Ainda bem que o jet ski também não tomou, mano! Sei que, mano, voei no negócio, tio! Voei, mano! Caraca, mano! Que bagulho louco, hein? Agora vou fazer o seguinte, né? Dá uma respirada aqui, porque eu tô em choque! Mano, quero um brinquedinho desse pra mim, mano! Vou treinar, porque lá os caras estão fazendo cavalo louco lá! O cara tá balançando lá, igual se tivesse num boi, mano! Vê se tem cabimento pra ruim desse! Bom, deixa aí nos comentários, mano! Como que vocês acham que eu me saí? Vou tá lendo o comentário aí de todo mundo! Se inscreve aqui no canal! Tamo rumo aí a 13 milhões de inscritos! Tamo chegando, moleque doido! Conto com a ajuda de vocês! E, bom, por hoje é só! Amanhã eu tô de volta! Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima, hein? É nóis! Valeu, irmão! Fui!